A lei torna crime e discriminação contra pessoas que têm o vírus HIV. A norma prevê punição de um a quatro anos de prisão. Taxa de desemprego no Brasil diminuiu nos três primeiros meses do ano, em relação ao mesmo período do ano passado. E veja também, mais de quatro milhões de meninas de 11 a 13 anos já receberam a primeira dose da vacina contra o HPV. Com o número, o país conseguiu superar a meta de imunizar 80% do público-alvo. E mais, estados brasileiros são reconhecidos como livres da febre afetosa. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Lei de incentivo ao esporte destinou quase 230 milhões de reais para projetos esportivos no ano passado. Campanha quer conscientizar sobre coleta de resíduos eletrônicos. A ação faz parte da Semana do Meio Ambiente. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A vacinação contra o HPV para meninas de 11 a 13 anos já alcançou 84% no público-alvo. Em menos de três meses de mobilização, mais de quatro milhões de garotas receberam a primeira dose da vacina, que previne o câncer do colo do útero. Desde março, quando o Sistema Único de Saúde, o SUS, passou a oferecer a vacina contra o HPV para meninas de 11 a 13 anos, a iniciativa já chegou a 84% do público-alvo. O que demonstra um grande apoio das famílias brasileiras que compreenderam que era uma oportunidade única que estava sendo oferecida pelo SUS. Uma vacina que custava no setor privado até 1.500 reais, as três idosas, agora é ofertada de graça. E junto com outras medidas, como uma responsabilidade, quando elas começarem a vida sexual mais na frente. Depois que fizerem 25 anos fazendo o teste Papa Nicolau, nós podemos imaginar que essa geração de meninas, ao chegar à idade adulta, praticamente elas não terão nenhum risco de ter um câncer de colo de útero. A vacina tem eficácia comprovada para proteger mulheres que não iniciaram a vida sexual e ainda não tiveram nenhum contato com o vírus. Hoje ela é utilizada como estratégia de saúde pública em 51 países. Até o ano passado, foram distribuídas 175 milhões de doses em todo o mundo. Aqui no Brasil, a mobilização já atingiu 4 milhões e 120 mil meninas. Os estados com maior cobertura são Ceará, com 98,8% do público prioritário vacinado, São Paulo, com 96% e Santa Catarina, com 92,8%. E a partir de setembro, as meninas vão receber a segunda dose da vacina. A terceira, de reforço, deve ser aplicada 5 anos após a primeira dose. A vacina contra o HPV está disponível durante o ano inteiro em 36 mil salas de vacinação por todo o país. Discriminar quem possui o vírus da AIDS agora é crime. E sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. Boa noite, Aline. Crime que pode levar uma pessoa a ser presa de 1 a 4 anos. Pela lei, são consideradas atitudes discriminatórias as seguintes. Negar ou retardar atendimento em saúde e matrículas em creches ou em qualquer nível da educação básica, seja pública ou privada. Recusar trabalho. Exonerar servidor público sem justificativa. Separar o portador de HIV ou doente de AIDS de outras pessoas que não têm a doença no ambiente de trabalho ou na escola. E, por fim, anunciar publicamente que uma pessoa tem AIDS, atingindo assim sua dignidade pessoal. Segundo o Ministério da Saúde, desde 1980, quando a doença chegou no Brasil até junho do ano passado, foram registrados mais de 686 mil casos de AIDS no Brasil. Atualmente, passam por tratamento de graça no Sistema Único de Saúde, 340 mil pessoas. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá ok, Paulo La Sálvia pelas suas informações ao vivo do Palácio do Planalto. E um teste rápido de AIDS, feito com a saliva, já está disponível no Sistema Único de Saúde. O novo teste fica pronto em 30 minutos e é realizado sem amostra de sangue. O próprio usuário passa uma espécie de cotonete nas partes superior e inferior da boca. O material é extraído da gingiva e da mucosa da bochecha e é colocado em uma solução. O aparecimento de uma linha vermelha significa que a amostra não é reagente. Duas linhas vermelhas indicam que naquela amostra há anticorpos anti-HIV, ou seja, o teste é positivo. O teste com o fluido oral está disponível no Sistema Único de Saúde desde março. Inicialmente, terão prioridade para a utilização do novo método às pessoas de maior vulnerabilidade à infecção pelo HIV. Em um segundo momento, o diagnóstico estará disponível para todas as pessoas interessadas. Os testes também poderão ser vendidos em farmácias da rede privada. A febre afitosa está oficialmente eliminada em mais sete estados brasileiros e também no norte do Pará. Somando Alagoas, Maranhão, Paraíba, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Pernambuco, agora são 23 estados, mais o Distrito Federal, livres da doença. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Priscila Machado tem mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aline. Esse reconhecimento foi dado pela Organização Mundial de Saúde Animal, organização que reúne 180 países. Sobre esse assunto, eu converso com o Guilherme Marques, do Ministério da Agricultura. Boa noite. O que é a afitosa e como ela afeta a produção? A afitosa é uma doença muito preocupante, é um vírus que dissemina com uma facilidade enorme, causa barreiras comerciais tremendas, tanto internas quanto externas. Os animais tendem a manter problemas de locomoção devido às aftas, problemas de produção, se alorreia e gerando inclusive abortos e mortalidade e óbito de alguns animais. Qual é a importância desse reconhecimento para as exportações brasileiras e que tipo de ações foram realizadas para conseguir esse avanço? Bom, o Brasil vem avançando gradativamente com o reconhecimento de zonas livres de febre afitosa. Começou um processo desde o sul do país até o norte, onde nós pretendemos concluir nos próximos anos. E essa estratégia é uma estratégia reconhecida internacionalmente e que tem, obviamente, conseguido conquistar e abrir mercados importantes no mundo inteiro. A exemplo que já aconteceu no Japão, Estados Unidos e em diversas partes do mundo. Hoje nós abastecemos mais de 147 países do mundo. E a inclusão desses oito, sete estados, mais o norte do Pará, é uma demonstração táxista que nós estamos no caminho correto e que efetivamente o sistema veterinário brasileiro é um sistema robusto e confiável. E nós acreditamos que uma vez que tenhamos o Brasil todo considerado livre, isso abrirá ainda mais mercados e maior confiabilidade terá com o mercado, com o produto brasileiro. Muito obrigada pelas informações. O investimento do governo brasileiro nos últimos quatro anos para conseguir esse reconhecimento agora também nesses estados foi de 80 milhões de reais. Aline. Priscila Machado, muito obrigada pelas suas informações ao vivo. Empresas comprometidas com os direitos e o bem-estar dos trabalhadores que vão atuar durante a Copa do Mundo. Essa é a ideia de um acordo que vem sendo firmado entre empresários e governo. E hoje um encontro serviu para discutir os principais pontos desse compromisso. Participaram do seminário empregadores, trabalhadores e representantes do governo indicados para integrar os comitês de acompanhamento do compromisso nacional. Coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, o compromisso tem como objetivo aperfeiçoar as condições de trabalho nas áreas de hotelaria e alimentação durante a Copa do Mundo. Segundo estimativas do governo federal, esses setores empregam mais de um milhão de pessoas nas 12 cidades sede do torneio. Entre as obrigações assumidas pelas empresas que firmaram o compromisso estão promover a segurança e a saúde no trabalho, estimular a oferta de cursos de capacitação e combater a prática de trabalho forçado, de trabalho infantil e a exploração sexual de crianças e adolescentes. A adesão das empresas ao acordo é voluntária e o documento vale até o dia 31 de agosto. Pelo menos 1.600 estabelecimentos já anunciaram que vão participar do compromisso nacional. Nós não queremos um trabalhador na Copa trabalhando sem registro, nós não queremos um trabalhador trabalhando na economia informal, nós queremos tudo formalizado com o máximo respeito, assim como nós não queremos a exploração sexual das crianças, o turismo sexual, a exploração das mulheres. Esse é um cuidado que o governo está tomando. E falando em Copa do Mundo, o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, disse hoje no programa Bom Dia, Ministro, que o país está preparado para atender a demanda durante o Mundial e que a modernização dos aeroportos brasileiros vai continuar mesmo após os Jogos. Intervenções, obras, modificações, melhorias em aeroportos terão que ser feitas daqui para frente sempre. Nós estamos empenhados em colocar os aeroportos brasileiros no século XXI. Nós vamos mudar, nós vamos melhorar o patamar, porque o nosso objetivo é ter novos aeroportos no Brasil. E será melhor para todos e para sempre. É para isso que nós estamos trabalhando. Por isso eu te asseguro, tranquilizo a você que está me ouvindo, que nós estamos preparados para receber a demanda da Copa. As obras da Infraero todas acabaram? Não. E a Infraero terá que continuar a trabalhar e, sobretudo, ela terá que fazer com que os contratos feitos com concessionárias e empresas que estão fazendo intervenção nos aeroportos sejam cumpridos. Uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente vai financiar o trabalho de catadores em seis cidades que vão receber os Jogos da Copa do Mundo. A ideia é que o material recolhido no entorno dos estádios seja destinado à reciclagem. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais informações. Boa noite, Carolina. Boa noite. Aline, para que esses catadores possam fazer essa coleta, o Ministério destinou mais de 2 milhões para os municípios. Quem vai nos explicar como isso vai funcionar é Eduardo Rocha, do Ministério do Meio Ambiente. Boa noite, Eduardo. Como vai ser o trabalho desses catadores? Os catadores serão colaboradores das prefeituras. Então, eles integrarão e se articularão com as prefeituras para fazer a coleta seletiva nas áreas de entorno e nas áreas de fanfest da Copa do Mundo. De que forma esses 2 milhões de reais vão ser investidos? Serão aplicados recursos na capacitação, no treinamento dos catadores, na aquisição de uniformes, de equipamento de proteção individual, em ações de comunicação sobre a coleta seletiva e, por fim, a remuneração pelo serviço prestado pelo catador. Então, eles vão ser remunerados tanto pelo trabalho como pelo material? Exatamente. Serão remunerados pelo trabalho prestado, pelo dia que ele trabalhará, e pelo material vendido, que é a fonte de renda comum e do dia a dia dele. Por que apenas 6 cidades-sédios participam? São as cidades que adotaram o modelo proposto pelo Ministério do Meio Ambiente. As demais cidades têm modelos próprios e particulares que não optaram pelo modelo proposto pelo governo federal. Obrigada pela entrevista ao vivo. Aline? Ok, Carolina Becker. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo. Apoio financeiro faz a diferença para atletas que sonham em se destacar no esporte nacional ou mundial. Aqui no Brasil, só no ano passado, a Lei de Incentivo ao Esporte alcançou mais de 3 mil patrocinadores. Juntos, eles investiram quase 230 milhões de reais em projetos esportivos. Passos firmes. A equipe de alto rendimento do Instituto Joaquim Cruz, em Brasília, tem uma meta ambiciosa, a medalha de ouro nas Olimpíadas de 2020. Os atletas treinam para as competições de corrida de fundo e meio fundo, entre 800 metros e 42 quilômetros, que é a maratona. Na ponta do pelotão, uma das promessas da equipe, o atleta Flávio Teixeira, de 19 anos. Por conta de dificuldades financeiras, ele já pensou até em parar, mas graças ao projeto, hoje o sonho dele nunca esteve tão próximo da realidade. Um objetivo, um sonho que a gente, ao longo desse período, que a gente vem treinando, competição, a gente costuma assistir alguns vídeos e se imaginar, né, chegando naquele estádio lotado, fazendo aquela volta olímpica, sendo homenageada. Cara, é um sonho assim que você sonha, mas não dá para saber o tanto que vai ser maravilhoso esse momento. Então a gente treina para isso. O projeto que está tornando o sonho do Flávio e de outros 19 atletas possível de se tornar realidade só existe graças ao apoio de empresários que decidiram financiar o Instituto por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. Só em 2013, os recursos alcançados pela Lei de Incentivo ao Esporte chegam a quase 230 milhões de reais. Só esse projeto aqui em Brasília já recebeu nos últimos três anos 4 milhões de reais, dinheiro que é utilizado para praticamente todas as áreas do projeto. A gente paga todo o RH, parte administrativa, equipe multidisciplinar, a comissão técnica, os prestadores de serviços, a assessoria jurídica, assessoria para a prestação de contas da própria Lei de Incentivo e os benefícios para os atletas. Todos os atletas, eles têm benefícios de vale alimentação, vale transporte, uniforme, material, viagem, competição. Tem uma bolsa mensal, uma bolsa para poder desenvolver a atividade dele. A lei é um ótimo incentivo para que as empresas e pessoas físicas invistam no esporte. Isso porque, pela legislação, pessoas físicas podem destinar até 6% de seu imposto de renda a projetos esportivos aprovados pelo Ministério do Esporte. Para as empresas, o limite é de 1%. Ele tem um benefício, que é associar a marca, um projeto esportivo, com um recurso que ele não vai precisar tirar do bolso, que iria para o tesouro. Então, essa é a grande vantagem que o empresário vê em cima disso. Minha família não tem condição de pagar a minha faculdade e o projeto me dá esse suporte, que me ajuda com a bolsa, que para mim está pagando a faculdade, poder estar estudando e caminhando junto com o esporte, praticando o esporte que eu amo e estudando. A taxa de desemprego no Brasil diminuiu no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2013, chegando a 7,1%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE por meio da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. A taxa de desemprego atingiu 7,1% no primeiro trimestre deste ano, uma queda de 0,9 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado, quando estava em 8%. No total, a população desocupada atingiu aproximadamente 7 milhões de pessoas no primeiro trimestre, sendo que, em igual período do ano passado, era de 7,8 milhões de pessoas. Houve alta em relação ao quarto trimestre de 2013, quando a taxa atingiu 6,2%. A PNAD Contínua, medida pelo IBGE, utiliza os novos conceitos recomendados pela Organização Internacional do Trabalho. Em comemoração à Semana Nacional do Meio Ambiente, Ministérios, Exércitos, Serviço Florestal Brasileiro, Instituto Chico Mendes e a Agência Nacional de Águas participam de uma campanha para conscientizar os servidores e a população da importância de dar o destino correto aos resíduos eletrônicos. Celulares, CDs e DVDs, pilhas, computadores. O que fazer com esse tipo de material quando ele não serve mais para o uso? Esses metais, se você não tiver um cuidado, não fizer um tratamento adequado do equipamento, a separação adequada dele, ele fica à exposição, através do tempo, em aterro sanitário, as margens de rio, e esses metais vazam desses equipamentos e fazem a contaminação do solo de rio, e aí gera um problema, consequentemente, para o ser humano, que depende desses recursos naturais para a sua sobrevivência. A campanha Eletro Coletivo Nem Tudo é Lixo é realizada na Semana do Meio Ambiente, em Brasília, para coletar resíduos eletroeletrônicos e conscientizar as pessoas sobre a importância da destinação correta desse tipo de material. Nós estamos destinando equipamentos dos nossos servidores, esse caso é uma ação cidadã. Então, cada um dos servidores vai poder trazer tudo que tem em casa, que não usa mais, que está lá dentro dos armários, e que eles não sabem o que fazer com aqueles equipamentos, vão trazer para o Ministério, ou para os outros ministérios, no caso, durante essa semana, e a gente vai fazer essa entrega para a nossa parceira, que é uma OSCIP especializada em fazer destinação de resíduos eletroeletrônicos. O material recolhido será encaminhado para a organização Programando o Futuro, uma estação de meta-reciclagem que vai garantir que os resíduos sejam reaproveitados ou descartados corretamente. A doação também vai contribuir para a capacitação de jovens e adultos que utilizam o material em cursos de formação técnica de manutenção e reparação. Já os computadores recuperados serão doados para instituições que atuam na inclusão digital, como escolas, bibliotecas públicas e telecentros. Todo material que chega aqui no laboratório tem duas possibilidades de destinação. Ele pode ser recuperado para o uso e doado, ou se isso não for possível, desmontado, separado e enviado como matéria-prima para indústrias com certificação ambiental. Não podemos mais jogar esses equipamentos no lixo. Esses equipamentos são altamente prejudiciais e o descarte incorreto deles só vai fazer mal a nós mesmos. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação fixou novos prazos para a renovação semestral dos contratos de financiamento do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Para contratos formalizados em 2011, o prazo vai até 15 de junho. Para os de 2012, 2013 e do primeiro semestre deste ano, o prazo vai até o dia 30 de junho. As solicitações se referem à renovação, transferência, ampliação e também encerramento dos contratos. Para mais informações, é só acessar o site que aparece na sua tela. Educadores que contribuem para melhorar o ensino no país podem concorrer ao Prêmio Professores do Brasil. As inscrições já começaram. E na reportagem de Ana Gabriela Salles, você vai conhecer um projeto que recebeu o prêmio no ano passado e que vem ajudando a reduzir os índices de gravidez e consumo de drogas entre os estudantes. Marcação de cena, texto na ponta da língua. Esses estudantes do terceiro ano do ensino médio se preparam para a peça de teatro sobre família, que vai ser encenada durante o sarau falando de amor na véspera do Dia dos Namorados, uma atividade já tradicional nessa escola pública do Gama, no Distrito Federal. A professora Domingas coordena a iniciativa, que faz parte de um projeto chamado Viva Mais. Os alunos foram os responsáveis pelo roteiro. E para a Lídia, para ela eu deixo tudo. De toda herança boa que eu juntei. Tiago participa do projeto há três anos e acabou descobrindo a veia artística. Eu acho que é uma iniciativa não só para mim, como ator, mas também para outros alunos, também se soltar mais, perder timidez, perder vergonha. Isso é essencial para a vida de qualquer ser humano. O Prêmio Professores do Brasil, do Ministério da Educação, estimula iniciativas como essa, bem-sucedidas, em escolas de todo o país. No ano passado, esse projeto foi um dos contemplados pela região centro-oeste. Com o sarau e outras dinâmicas, a professora ajuda a despertar novos talentos e também a consciência dos alunos sobre vários temas. Anteriormente era só para a primeira série, só que agora nós estamos trabalhando segunda e terceira série desde o ano 2000. E a essência dele é você resgatar a autoestima, trabalhar o jovem para a autonomia, educando para a construção da diversidade. O projeto, criado há 18 anos na escola, também ajudou a reduzir os índices de gravidez na adolescência e de consumo de drogas entre os alunos. Estou conhecendo coisas novas, sabendo de outras opiniões, do que eu estava geralmente acostumada. Nem sempre a gente tem a oportunidade de mostrar para todo mundo o que a gente pensa, a forma que a gente vê a vida. E é uma oportunidade de a gente, todo mundo conversar, apresentar o que acha, as suas ideias, compartilhar conhecimentos. É muito bom. O prêmio do MEC para a professora é mais um incentivo para continuar buscando as mudanças. Colocamos em situações de vulnerabilidade em virtude de trabalhar com esses assuntos polêmicos. E esse prêmio, ele vem a incentivar o professor, porque geralmente existem prêmios para várias categorias. Agora, um específico, o professor valorizar seu trabalho, valorizar a ponte, que nós estamos aqui diretamente com o aluno, promovendo saúde, promovendo educação. Isso é muito importante e valoriza muito o professor. Este ano, o prêmio Professores do Brasil vai contemplar 40 mil profissionais em todo o país. A premiação chega a 11 mil reais. Os professores têm até o dia 15 de setembro para se inscrever. Para mais informações, acesse o site que aparece aí na sua tela. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto